Um super atacadista pra você com vários produtos nacionais importados com preço lá embaixo, né Luiz? Açaí atacadista. Aliás, tem até uma ideia legal pra criançada. Na hora do recreio, olha só, tem esses produtos, tá? Que você vai ter torrada, tem bolacha, tem muita coisa, né? Tem manteiga pequenininha, tudo, né Luiz? Tem geleinhas, tem tudo, porque quem quiser montar a cesta de café da manhã tá completinho. É uma ideia legal pra você, açaí tem. Agora, se você tem restaurante, pizzaria, bar, tem tudo aqui. Sim, lanchonetes, pasteleiros e até na nova linha de produtos também, que é padaria. Perfeito. Aqui o achocolatado? Da marca Mook, pacote de um quilo por um real e sessenta e cinco centavos, ou pacote de um quilo. De um quilo. Agora, vamos passear um pouquinho, porque açaí tem tanta coisa pra você aproveitar, que claro, vai fazer economia todo dia. Segunda-feira é um dia especial, né? Dia especial do pasteleiro, terça e quarta também são especiais, alguns produtos ficam mais baratos. Mais barato. Deixa eu te mostrar a calabresa. Calabresa Chapecó. Pessoal de pizzaria aí, calabresa da marca Chapecó, por dois reais e noventa e nove centavos. Super barato. O quilo. Agora, esse vinagre aqui é o toscano, tem assim tinto e tem branco, né? Tem branco também. Ele é a caixa com seis unidades e setecentos e cinquenta ml, por dois reais e oitenta e dois centavos a caixa. É muito barato. Vamos entrar nesse corredor aqui. Vamos mostrar mais produtos. Ah, se você gosta de comida japonesa, vai, arrebenta no preço. Tem um tempero aí, é molho aji no shoyu, da marca Sakura. O litro tá dois reais e sessenta centavos o litro. Aqui no açaí você encontra todo dia preço e qualidade de atendimento. Aqui, o extrato de tomate, o amarrado, né Luiz? É amarrado com seis latas, da marca Beira Alta, por quatro reais e quatorze centavos o amarrado. Tem lá na Casa Verde uma loja açaí e tem aqui na Vila Carrão. Sim, telefone da T2846, o endereço aqui? Manilha 42, pela Avenida Costeiro do Carrão, altura 3.600 à esquerda, ou pela Avenida Aricanduba, corte o farol à direita. Não tem como errar, é açaí. É isso aí.